Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo, bem-vindo ao meu canal, para quem me conhece, eu me chamo Nara Cícero e esse é o meu canal Se for a tua primeira vez aqui, seja bem-vindo, tá bom? Meu nome é Nara, sou casada, tá bom? Mais de 10 anos com meu esposo, certo? Não estou ganhando nada aqui do YouTube, ok? E faz, deixa eu ver, quase 5 anos que eu estou morando nesse local aqui que eu estou, que é Guamaré RN, sou nordestina, tá bom? Tenho uma filha de 13 anos, mas mora com meus pais, devido as circunstâncias, tá bom? Da vida E sim, gente, nunca mais eu trouxe aqui para vocês, jantinha, né? Que vocês gostam muito Gente, eu estou me recuperando ainda, eu estou tentando... Eu estou tentando ficar animada, né? Mas a voz ainda está fanhenga Mas eu não quero saber, vamos embora fazer essa agenda Bom, gente, meu esposo está trabalhando, como eu estou assim, eu não estou indo ficar com ele, né? Ficar com ele, eu não estou indo, porque eu preciso me recuperar, né, gente? Então, vamos fazer uma coisa gostosa, simples, né, minha gente? Porque vocês sabem que eu gosto de coisa simples, gostosa e rápida, né, gente? Então, já se inscreve se faltou a primeira vez aqui, seja membro para me ajudar Compartilha para me ajudar, minha gente Que eu preciso muito, ó, eu estou gastando dinheiro com exame Eu estou gastando dinheiro com muitas coisas, gente Como vocês sabem, que eu estou fazendo uma fisioterapia Né? Da gravidez mole, datiforme Então, eu preciso da ajuda de todos vocês, certo? Bom, gente, o que a gente vai fazer hoje é um cuscuzinho com soja, gente Não tem carne, não tem nada, vai soja Soja é carne, quem disse que soja não é carne? Eu ando na tua cara, se tu disser que não é Vou pegar aqui, minha gente Eu vou pegar primeiro a panela A panela aqui, que a gente vai botar para ferver Eu já vou botar para ferver, para botar a soja dentro Certo, minha gente? Deixa eu botar vocês aqui Ó Isso vai ser um blog, tá bom, gente? Vai ser assim Da minha jantinha, um blog da minha noite, tá bom? Se ficar um pouquinho grande, não me matem Que é a minha noite E eu estou sem máscara porque meu esposo saiu Mas quando ele chega, eu ponho a máscara, tá bom, gente? Porque eu não quero quebrar doença, né? Aqui é claro, vamos achar o cuscuzinho Ai, ai Bom, gente, já tá água, já tá aqui Eu botei meio, tá bom? Botei a meia panela Vamos botar no fogo Prontinho, gente Vou ligar aqui o forno Pronto Vai ficar aqui Ai, agora eu vou pegar uma tampa e tampar Bom, gente E agora vamos pegar a soja, certo? Deixa eu só Minha gente Lascou Não tem mais soja Não, não Minha gente, não tem mais soja Ontem eu fiz Eu não me lembrei que tinha acabado Ai, cabeça de coquinho Minha gente Pera, calma Não, não acredito não Fala, gente Não tem não Fala Que situação Mas a gente vai comprar ali no mercadinho Vamos comprar, minha filha Bom, gente A sorte que eu tinha Cinco reais aqui Ai, peraí Deixa eu pegar aqui a chave Minha gente Sei não, viu? É a gripe Tá deixando a cabeça Da pessoa louca Vamos lá Comprar E tomara que o mercadinho Esteja aberto E tomara que esteja a soja Né, minha gente? Bora lá Vamos ver se a gente Aça a soja Nesse mercadinho Gente, esse é o único mercadinho Perto da minha casa Viu? Então, se não tiver A gente inventa outra coisa Porque Eu não vou andar Não tem nada aqui, minha gente Eu só tenho esse mercadinho mesmo Bora lá Entrar Soja, soja Tem soja? Tem não, né? Olha, minha gente Meu Deus Minha gente não tem soja E agora? O que é que vamos fazer Para jantar? Vamos agora Vamos se virar Eu acho que ainda tem um peixinho Que o irmão dele Deu a gente Eu acho que eu vou tirar esse peixe E fazer o cuscuz É Vamos se virar Com o que a gente tem Tô chegando em casa Tô chegando em casa É bem pertinho Essa foi boa Vamos mudar tudo Vamos mudar tudo, minha gente Agora Vai ser cuscuz com peixe Porque o irmão dele deu peixe a gente Deixa eu achar do outro lado Esse blog Esse blog vai ficar Tô Minha gente Meu Deus do céu E eu jurando que tinha Cuscuz Não É A soja Meu Deus do céu Deixa eu passar aqui álcool Minha gente Porque pegou dinheiro, né? Passar álcool Bom, gente A água já tá fervendo Né? A água tá fervendo Eu não sei o que fazer Com essa água fervendo Meu Deus Bom, gente Vamos lá Eu vou ver o que tem aqui na geladeira Tá certo? Vamos ver o que tem dentro da geladeira aqui Deixa eu tirar a máscara Vou olhar aqui Parece salsicha, minha gente Parece Minha gente Tem um pedacinho Tem frango mesmo Então eu vou deixar se congelando E vamos fazer O cuscuz com o frango Me lembrei que tinha Esse frango aqui Quando o amigo dele Foi um monte de ontem Que ele trouxe Para a gente fazer Para comer Aí só que Ele trouxe muito Aí eu deixei temperadinha aqui Que quando precisasse, né? Aí, ó É aí Ainda tem frango Ele não faz meus vídeos É um casal Não faz meus vídeos Aí eu vou deixar aqui Descongelando Né? E vamos preparar o cuscuz Tá danado O cuscuz não tem Ai, minha gente Que situação Ó, o cuscuz ainda tem um Ainda tem um cuscuz Ó, gente Como eu tô magra Meu Deus Hoje eu tô bagunceira Como eu tô magra, gente Parece um palito Não, eu tô bagunceira Minha gente E sim, minha gente Vamos fazer E tá aí Carcamba Minha gente Já que tá ali A água tá fervendo ali A gente não vai Desperdiçar Não, 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 não Vamos botar um pouquinho De feijão branco Fazer feijão branco Pronto Deixa eu pegar Uma panela aqui Gente, eu faço tudo em panela Porque Eu vou só trocar Aí a panela Botar essa panela Porque essa panela é maior Pera aí Eu vou fazer O arco O cuscuz Nessa aqui A gripe tá deixando Eu louca, minha gente Sério De verdade Meu Deus Eu precisava Que tinha uma coisa E não tinha É desse jeito Esse cuscuzinho Gente, ele é bem baratinho Porque ele é só 40 gramas Ele não é um cuscuz grande Assim, entendeu? Então, gente Agora Eu vou trocar ali a panela Vou botar esses ali Pra vocês verem Bom, minha gente Eu já botei Meu pacote aqui Viu? Já tá tudo limpinho Limpei todinho Aí eu vou botar Essa panela E vou passar Essa água Que tá fervendo Pra ela Que a gente não vai perder Essa água Né, minha gente? Pronto, minha gente Tá aqui O bom que eu faço Feijãozinho também Já pra amanhã A gente come hoje Come amanhã Come depois Né? Eu vou fazer só a meia Minha gente Porque eu não tenho Muita vasilha Pra ficar guardando Feijão, arroz Cuscuz Entendeu? Aí eu vou fazer só a meia E a água E a água que sobrou Aqui a gente vai jogar No cuscuz Ó Aqui a água Tá metade Vou guardar E aqui a gente vai Coisando Eu molho ele Primeiro, certo? Pra depois Botar O O sal Eu sou toda Ao contrário Pronto Agora eu vou pegar O sal Pronto Minha gente O sal Está aqui Ó Uma colherzinha De sal Já é o suficiente E eu gosto Ele bem Molhadinho Minha gente Porque como Eu não uso Manteiga Entendeu? Aí eu deixo Ele bem Molhadinho Vai cortar Umas batatas Pra botar No fogo Também Certo? Deixa aí Eu não tampo Não Minha gente Deixa assim mesmo Aí agora A gente vai botar Umas batatas No fogo Pegar aqui Essa panela E vamos botar Umas batatas No fogo Primeiramente A gente vai Lavar as batatas Certo? Porque a gente Não sabe Da onde veio Nem da onde rai Aí eu vou Adiantar o vídeo Pra vocês Prontinho Prontinho gente Isso aqui não é sujo Viu gente É a cor da panela Que tá queimando Toda vida eu digo Porque tem gente Também chega no nova Tem que falar Né? Então vamos botar No fogo As batatas Agora as batatas Eu vou Tampar Elas Agora Não sei Não tá Tampar Mas eu acho Bom Minha gente A tampa Já achei Aqui é o feijão Já tá Quase fervendo Porque a água Já tá raquente Né minha gente? Até ajudou Né? Bom Gente Já tá tudo No fogo Agora essa Espera Vai ficar pronto Vou adiantar O vídeo Pra vocês Que eu vou Guardar ali Guardar essas Louças Que já estão Enxuta Certo? Prontinho Gente Já tá Tudo Guardado Agora eu vou Encher aqui A minha água Que eu tô Tomando Nessa Garrafinha Né? Pra Que não Pegue Meu esposo Não pegue Eu tô Tomando Só Nessa Garrafinha Aí quando tiver As coisas Prontas Eu volto Aqui com Vocês Certo? Então Eu vou Temperar O feijão Tudo Direitinho Tá Bom Gente Pro nosso Tempero Do feijão Vou Usar O Alho Né? É um Caldinho De alho Minha gente Ele é muito Bom Gosto Muito Dele Certo? E vou Usar Também O tempero Baiano Ok? E vou Usar O meu Sazão Que não Pode faltar Aí aqui Tem Dois Entre Alho E Meia Cebola Tá Vou Jogar Aqui O Sazão Feijão Branco Não Tem Assim Hum Você Bota O que Você Tiver Em Casa Um Pouquinho De Teve Baiano Pronto Aí agora Você joga A cebola E o Alho Minha mão Tá limpa Viu Gente Lembrando Gente Eu não tô Gordando É a blusa É a blusa Que tá Dentro Da saia Meu Deus É Põe Pai Já Tô Gorda Pronto Prontinho Agora Eu vou Pegar Um Negócio Pra Mexer Deixa eu Botar Aqui Que eu Já Vou Lavar Mexendo Aqui Minha Gente Aí agora A gente Vai Botar O Nosso É Um Extrato De alho Gente É Extrato De alho Aí Ele Vem Com Um Pouquinho De sal Tá Aqui Um Pouquinho Aí Agora Minha Gente A gente Vai Botar Um Pouquinho De sal Porque Aqui Ele Já Contém Sal Certo Tem Que Ter Muito Cuidado Quando Você For Usar Ele Pronto Deixa eu Mexer Pronto E agora É só Esperar Ficar Bom Né Minha Gente As Batatas As Batatas Ainda Tá Fervendo E o Cuscuz Vai Para O Fogo Agora Bom Minha Gente Eu Botei A Máscara Porque Minha Esposa Chegou Aí A Batata Já Ficou Pronta O Cuscuz Vou Mostrar A Vocês Já Tá Pronto Deixa eu Só Abrir Cuscuz Ó Aqui Já Tá Pronto Aí Agora Minha Gente Eu Botei O Frango Para Cozinhar Certo Para Cozinhar Aqui Aqui É O Feijão Minha Gente Ó Feijãozinho Deixa eu Mexer Aqui Para Vocês Verem Ó Ficou Assim O Feijão Certo E Eu Também Gente Esquentei Um Pouquinho De Arroz Que Tava Na Geladeira Tá vendo Pra A gente Jantar Então Gente Esse Foi O Vídeo Pra Tão Gostar Tá Bom Fazendo Minha Jantinha Com Vocês Tchau Tchau Gente Até O Próximo Vídeo Até Amanhã Porque Tem Vídeo Todo Dia Aqui No Canal Tchau Fui Amo Vocês